E salve meus nobres, eu sou o Respeitado de Mangás e tô aqui novamente aparecendo pra vocês. Faz muito tempo que eu não apareço em um vídeo aqui no YouTube, em um vlogzão. O cabelo tá vermelho, velho. Por quê? Mano, eu não sei picar aqui, mano, na câmera. Tem que botar pra cá, pra lá, eu fico perdido. Enfim, rapaziada, muito tempo que eu não apareço aqui. Eu tô tentando fazer um teste. Esse vídeo aqui é um teste porque eu estou indo para São Paulo por Anime Friends. Eu vou na quinta-feira, eu vou no dia de graça, eu consegui o ingresso e pretendo me passar na liberdade. Então, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui porque no dia que eu for, por exemplo, pro Japão da Vida, eu vou ter que fazer uns vlogs desse tipo. Então, é mais um teste, tá? Eu não tenho nada profissional, eu vou somente com a minha câmera, com o meu celular, gravando. Não sei se o áudio vai ficar tão bom assim, mas enfim, vamos lá pro teste. E, mano, tomara que eu consiga, que seja legal. E se você tá vendo esse vídeo aqui, é porque o vídeo funcionou, o vídeo foi ao ar. Então, vamos lá, vou mostrar aqui minhas malas que eu tô levando pra lá. E vou mostrando tudo. Tudo não, né? Pelo menos algumas coisinhas que eu vou passando ali pelo caminho até chegar em São Paulo, tá, rapaziada? Vou levar essas duas bagagens aqui, basicamente, tá? Aqui onde tá toda a minha roupa. É bastante coisa. Parece que tá pesado, mas não tá pesado. Agora, a minha mochila tá pesada, rapaziada. Tô levando aqui, claro, meu bookcase aqui do Capitão Niguiri, né, mano? Primeira vez que eu vou usar esse aqui depois que eu comprei no passado, quando eu fui pra São Paulo no evento da Demos Lê. Então, tem quatro mangas aqui pra eu não perder o streak de leitura diária, né? Porque quem tá me acompanhando lá no Instagram sabe que eu tô fazendo uma leitura por dia, né? Respeitinho agora tá lendo de fato. Depois de muito tempo que tem lido, agora eu estou lendo. Então, vou levar essas duas coisas aqui. Tem biscoito aqui, tem casaco, enfim, os mantimentos aqui pra ficar vivo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, rapaziada, rapidamente aqui. Eu tentei gravar esse bonequinho aqui pra vocês no YouTube, unboxing dele, mas foi muito difícil de montar. É um Nendoroid doll, tá? Eu comprei na Amazon num precinho, rapaziada, esse Nendoroid aqui. Ele é muito fofinho. Ele tá todo padrãozão aqui, porque eu realmente tive muita dificuldade pra montar essa brincadeira aqui. Mas ele tá assim, tá, rapaziada? Muito bonitinho. Ele mexe. A roupa é de tecido. Foi um trabalhão pra montar ele. Ele vem todo peladão. E, mano, doideira, deixa eu pegar aqui a caixa dele pra mostrar pra vocês, ó. A caixa é essa aqui, ó. Tem um camado bonitão, tá? Muito fofo, cara. Tem como deixar ele sem o kimono, né? Acho que é kimono. Mas muito bonito, tá, rapaziada? Então, só pra mostrar pra vocês rapidamente aqui, que eu tentei gravar esse Nendoroid aqui, mas infelizmente eu não consegui. Enfim, vamos lá mostrar agora pra viagem de fato. Opa! Beleza, mano? Bom dia, meu nobre. Bom dia, meu nobre. Bom dia, meu nobre. Entra aí. Vai tranquilo? Vai tranquilo, mano. Tranquilo? Tranquilo. Tchau, 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 tchau. Bom, chegamos no Lebron, rapaziada. Aqui é outro clima. Faz muito tempo que eu não chego aqui. Quando eu venho pra cá, né? O ônibus tá ali na frente, né? Eu mostrei pra vocês. Tá ali atrás. Aqui. Então, né? Já pode entrar a partir de 11h30. Eu cheguei a 11h, o embarque é às meio-dia. Medo de gravar aqui na rua, né, mano? Rio de Janeiro, embora a gente esteja na Zona Sul, sempre atenção, rapaziada. Tem um cara ali meio... É, tá ligado? Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro. Enfim. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Quando eu entrar dentro do ônibus, eu volto a gravar para os senhores, beleza? É pra onde? Pra cá ou pra cá? Lá à direita. As bancadas individual, sozinha. Tá? Tá. Então pode ser aqui também? Essa é a mesma que essa? Eu acho que a gente não, não é não? Ah, eu acho que é. Eu acho que é a diferença ou que tem um movimento no outro. Tá. Caramba. Isso, hein, ó. Olha as cadeiras, tropa. O cara tá frio, mas parece um da primeira classe. Caramba. Sentei na frente, mano. Muito bravo. Ih, o vidro tá trincado, mano. Se liga, se liga, mané. Que isso, mané. Tem lugar pra eu colocar o pé aqui também, tá ligado? Mas, como eu não consegui colocar minha bolsa lá em cima, vou ficar sem isso aqui. I think. Não sei. Mas enfim. Tá bonitão, rapaziada. Na moral, bonitão mesmo. Tem cortininha aqui. Só não tem cortina na lateral, né? Que vacilo, fiquei sem cortina. Enfim, rapaziada. Só esperar o ônibus sair. Vambora. Boa vista que nós vamos ter aqui na frente. Brabinho. Obviamente que eu testarei como é que o banco deita, né? Não sei como é que deita o banco, não. Tem que apertar isso aqui, mané. Apertar essa brincadeira. Como é que deita isso aqui, tropa? Isso aqui? Assim, já vai deitando. Como é que deita isso aqui, mano? Caramba. Não sei como é que deita. Onde que nós vamos fazer isso aqui, I think? No way? Pra frente? Ué. Como é que deita isso aqui, mano? Realmente não sei como é que deita. Calma aí. Não deita. Ah, cara. Que isso? Como é que deita isso aqui, mano? Que loucura. Ah, apertei. Cata. Embaixo do Malaya, mano. O bagulho é bom mesmo. Look at that. Literalmente 180 graus, mano. O bagulho é bom. Abaixa mais? Deixa eu ver aqui. Pega aqui. Aqui, mano. Deixa eu ver se abaixa mais um pouquinho. Aperta. Esse aqui é o máximo. Tá bom, mano. Se botar o pezinho ali, fica de cria, tá ligado aí? Fica de cria, mano. Pô. Maneirinho, mano. Gostei. Curte. Vale a experiência, né, mano? Já passado, eu vi com moleto individual. Então, isso aqui tá bem maneirinho, mano. Bem maneirinho. Será que pela televisão ali liga, mano? Se liga, vai ser estocos. E eu não sei também se é a cadeira massageia, né? Tava escrito lá fora que tinha massagem. Bom, não sei. Enfim, vamos esperar aqui o busão andar. Tem sim, rapaz. Tem sim, rapaz. Eu achei que não tivesse, mas tem sim, ó. Maneirinho, mano. Bolado. Uh! Tu me bota ali, aí tu bota esse aqui também, ó. Esse aqui eu não sei como é que abre, não. Só puxar pra cá. Aí, eu tô puxando assim também, de cria. Ih, dale, mano. Esse aqui não tá fechando. Ah, aqui não fecha mais, não. Fecha só pra frente. Mas enfim, é um bagulho maneiro. Maneiro ficar aí fechadão, hein? Fechadão, mano. E aí 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 Bom, rapaz, é simplesmente 5 horas de trânsito, mas Tá bom, tá bom Peguei uma agulha aqui 7,50 Tá ligado Caro Grau do profano Caro, mano Caro Mas vamos chegar atrasadão aqui em São Paulo Mas Tá o problema, mano O importante é chegar, cara Torcei pra talvez o metrô estar aberto Senão vamos ter que ir de UBzinho, né, mano Enfim Então Volto com a atualização de vamos chegar lá em São Paulo E Chegamos Final Uh Meu amigo Foram somente apenas 11 horas no busão Pelo amor de Deus Tô morrendo Já chamei o carro já pra nós ir pro hotelzão Volto Quando chegar no hotel, rapaziada Seu tudo certo Tamo bem Tamo vivo É nóis E aqui Cá estamos Então Ué Oxi Oxi Como é que é isso aqui? Ah, tá trancado Muito bom Beleza Nossa, é muito grande Olha que acende a luz aqui, tropa Luz Aqui Mas como é que liga a luz Que loucura Vamos aí Chuveiro Que loucura Compreendi Tem que trancar a porta Nossa Que porradão Foi mal Fecha aqui Ah, tem que destravar aqui Deixa o chaveiro Aqui Caraca Que porra Que isso Que absurdo Ligou meu Mané What Que insano Então mano Chegamos aqui Rapaziada Tamo aqui no hotel No hotelzinho Brabo Deixa eu mostrar aqui Olha isso Deixa eu te ligar o flash Pelo amor de Deus Olha isso Tem televisão Portinha Duas camas Vai ficar mais alguém Comigo aqui também Mano, bem vintage Esse aparelho de telefone aqui Bem interessante Mano, maneirão Gostei Que recepção Pra você ligar Pedir algumas paradas Ele vem aqui trazer pra você Mano, relativamente Muito grande, tá rapaziada Muito grande Ali um armáriozinho Pra você guardar suas roupas A televisão, né E tem banheiro também Dentro do local Tem até ar-condicionado Aquel matizado, mano Top, mano Ó Banherozinho Essa aqui Queria Não tô sentindo frio, tá rapaziada Só pra Né Sei lá, né Não sinto frio Mas Mano, maneiro Muito legal Bem grande Olha o tamanho desse banheiro, cara Incrível Mano, é isso Mano, agora Vamos descansar, né Amanhã Pretendo já ir na Liberdade amanhã Amanhã dia 18 E no Anime Friends também, né Vou chegar talvez por volta de tarde Assim no Anime Friends Uma e meia Eu vou encontrar o Felipe Pra andar na Liberdade Que ele quer pegar umas coisas Vou ver se eu gravo algumas coisas lá também Então É isso Então Vejo vocês amanhã Então Bom descanso pra mim E É nóis Bom dia, pessoal Ih Já é de dia Não, tô zoando Calma aí Não tem esse bagulho de clichê também não Nós já tá aqui todo trajadão Tá ligado Naquele pique Então, né Eu não consigo fazer esses vídeos Que o pessoal faz acordando, mano Sem condições Tá ligado Enfim Já é de dia, né Como vocês estão vendo Ali fora na janela, né Então Vou preparar Vou descer Vou tomar o café da manhã E não sei se eu vou sair agora Daqui a pouquinho Mas É isso Vou Já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui, né Tô prontão Zero bala Zeradinho Cara, o frio foi absurdo, rapaziada Sobreestimei o frio do nosso São Paulo Mas Sobrevivei à noite E Vamos que vamos Um novo dia Uma nova jornada Vá Muito cheio, rapaziada Muito cheio Muito cheio O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é o brinde? O que é isso? 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 O que é isso?